De criança, vai criança! Criando juntos, o Ipichávio de hoje é o cachorro perdido. Ou se você está se sentindo hoje, em um atalho de chavarada, na praia de perto da escala. Apareceu um cachorro perdido e triste, porque estava com fome e sete. Um menino chamado Miguel resolveu ir na preta pra brincar. Chegando lá, ele viu o cachorrinho e pensou em colar e levar ele pra casa. Cranco Miquel chegou em caixa. Vou contar para a mamãe e o papai. Eles deixaram ficar com o cachorrinho. Miguel chamou sua mamãe Maria para dar o nome pro cachorro. Esse caninho, Floquinho. Para cuidar de Floquinho, os irmãos precisaram dar ação. Água, amor, muito amor e carinho. Eles deram banho com o campo de cachorro e compraram uma roupinha nova. Floquinho foi limpinho e cheiroso e feliz. Miguel e Maria levaram o Floquinho pra passear na pracinha. E depois, brincaram juntos. Ficaram com o chá e focaram pra caixa. O papai e a mamãe compraram uma casinha azul e vermelha para o Floquinho dormir. Miguel e Maria ficaram muito contentes, pois agora tinham um cachorrinho para a Mari cuidar. Ficaram com o Chá e 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 Ficaram com o Chá.